O Partido Republicano, que nesta segunda-feira confirmou a candidatura de Donald Trump à Casa Branca, recebeu em sua Convenção Nacional realizada em Milwaukee o ex-presidente, que fez sua primeira aparição pública após o atentado que sofreu no último sábado, com semblante sério e com uma bandagem na orelha. A caminho da tribuna montada na arena Fiserv Forum, onde estavam familiares e o candidato a vice-presidente por sua chapa, Jade Vance, Trump caminhou com um punho no ar, o mesmo gesto que fez assim que o momento de perigo passou após ele ser baleado de raspão na orelha em um comício em Butler, no estado da Pensilvânia. O grande dia de Trump na Convenção Republicana será a quinta-feira, quando fará o discurso oficial como candidato, mas nesse dia de abertura, embora não planejado, ele foi pessoalmente à arena. A leste de canadre, embora não tenha sido. 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 Obrigado.